Olá, eu sou Maria Isabel da Silva, juíza de direito titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília. Estamos no programa Saber Direito com o tema do curso Lei Maria da Penha, Lei 11.340, barra 2006. O tema da nossa aula de hoje, vamos abordar as diretrizes da atuação policial previstas nos artigos 10 a 12 da Lei 11.340. Se você tiver alguma pergunta para ser formulada, encaminhe o e-mail para saberdireito.stf.jus.br Na aula anterior, tratamos dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha, que trazem em si conceitos fundamentais para a identificação da violência doméstica, conceitos de família, conceitos de violência, quais os tipos de violência, violência física, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial e violência sexual. Tratamos desses assuntos e enfocando, dentre os inúmeros artigos do nosso arcabouço, aquelas incidências penais de maior frequência, de maior incidência, que mais verificamos durante o nosso trabalho à frente do juizado de violência doméstica e familiar. Nossa aula de hoje, a diretriz da atuação policial, vai abordar como deve a autoridade policial, quer dizer, o delegado de polícia, se comportar, atuar, proceder, quando ele recebe uma mulher vítima de violência doméstica. Bem, como nós já dissemos um pouquinho antes, já na aula anteriores, a mulher, ela se mene de muita coragem, ela se desfaz de todo aquele recato que ela tinha para ir até uma delegacia de polícia registrar uma ocorrência policial. Ela que tem como agressor o seu companheiro, aquele que divide o dia a dia do lar, o dia a dia da sua rotina, aquele que é pai dos seus filhos. Muitas vezes o homem que há quem ama, o homem que a maltrata, mas é quem ela ainda ama. Às vezes esse misto de amor e ódio, ela tem que despir de todos esses conceitos e preconceitos que ela tem a respeito de si própria para ir até uma delegacia de polícia e registrar uma ocorrência. Às vezes ela chega numa delegacia e a resposta que ela encontra, olha, o que a senhora está fazendo aqui? Volta para casa. Isso aqui vai resolver com o tempo. Com o tempo isso acaba. Isso é porque agora, não é porque ele estava nervoso, é porque a senhora estava nervosa que aconteceu esse fato. A senhora não provocou, não foi a senhora que o provocou? Foi a senhora que deu causa à violência? Quer dizer, eles às vezes tentam culpar a mulher, responsabilizar a mulher pelo ato de violência, quando na verdade ela é só e unicamente uma vítima. Então, precisamos de delegacias com o pessoal mais preparado, preferencialmente com mulheres nesse atendimento, capacitados, com a polícia capacitada, por certo a mulher vai se sentir mais acolhida e o que ela precisa efetivamente é de amparo quando ela procura um órgão para relatar a violência. Como já dissemos antes, ela vai expor o seu íntimo, vai expor aquilo que ocorre na sua intimidade, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, para aquelas pessoas que sequer a conhece, que ela nunca viu na vida. Então, essas pessoas, às vezes, eles tendem a minimizar a situação de desespero, aquele grito de socorro que ela dá quando ela vai ter uma delegacia. Só podemos entender isso. Quando a mulher vai registrar uma ocorrência, ela está pedindo, pelo amor de Deus, me socorra, eu não suporto mais a violência. É assim que deve ser entendido. É assim que nós nos devemos comportar quando uma vítima vai até uma delegacia de polícia ou vai até o Ministério Público ou até o Poder Judiciário. Porque ela não suporta mais aquela relação de violência. Porque são situações que se vêm se repetindo ou que acontecem há anos. Às vezes, uma mulher chega e fala assim, doutora, são anos de completa indiferença dentro de casa. Ele não conversa comigo. Ele me deixa abandonada num canto. Já se passaram tantos anos na minha vida. Isso leva a mulher a um quadro depressivo muito grande. A violência ocasiona a depressão. É causa da depressão. E a depressão, infelizmente, às vezes, tem um final muito trágico. Nós temos várias notícias em que as mulheres, naquela situação de desespero por conta da violência que ela padece, muitas resolvem dar cargo à sua vida. E nós não podemos mais permitir isso. Nós temos que trabalhar para que as mulheres encontrem reequilíbrio, reordene, encontrem as suas referências, encontrem o seu referencial, para que ela não possa padecer dessa chaga, desse mal. Pois bem. Então, quando a mulher chega na delegacia, saiu de casa, às vezes, toda ensanguentada, toda machucada, levada por um vizinho, ou talvez chamou 180, fez uma denúncia 180, ou chamou o corpo de bombeiros, às vezes, o caso, né? Então, ela vai parar na delegacia. Bom, se puder, de imediato, porque, às vezes, ela tem que ser encaminhada para um hospital, para tratamento, primeiramente, a um hospital, dependendo do tipo de agressão que ela sofreu. Então, ela precisa ser, às vezes, ser medicada, primeiramente. Às vezes, ela tem uma crise, uma crise nervosa, precisa ser acalmada ainda, para depois ir até uma delegacia de polícia. Então, ela chega lá, a primeira providência da autoridade policial, dos seus agentes, ouvir a ofendida. Então, ela vai relatar os principais fatos envolvendo aquele episódio de violência. Ele deve qualificá-la, saber o que ela faz, quantos filhos, a idade dos filhos, quem é o agressor, o que faz o agressor, onde o agressor trabalha, o que ele faz. Se essa é a primeira vez, se ela já registrou outras ocorrências, ele vai procurar lá nos seus arquivos, se tem outras ocorrências registradas, envolvendo aquela mesma pessoa, aquele casal. Tudo isso para que possa subsidiar depois, aquele expediente que será encaminhado ao judiciário. Houve a ofendida, ela relata se tem ou não tem testemunha, se tem ou não tem material a ser apreendido, e tomar por termo a representação da ofendida. Por quê? Muito embora o Supremo Tribunal Federal, os tribunais, todos os tribunais é pacífico, que a representação independe de formalidade, basta a mulher chegar a uma delegacia de polícia, e registrar uma ocorrência, relatar o fato, que isso já manifesta a intenção dela, de que seu agressor seja penalizado. Então, não há necessidade de que ela tome a termo, mas a lei diz que tome a termo, que a autoridade policial deve tomar a termo, a representação está lá no artigo 13 da lei, está no artigo 12 da lei Maria da Penha, que a autoridade policial deve tomar por termo a representação da ofendida, não obstante essas considerações anteriores. Então, escutou a vítima, reduziu a termo, ele vai colher todas as provas necessárias ao esclarecimento do fato. Ele vai buscar materiais que foram cometidos à infração, objetos relacionados à infração, vestígios, vestígio de roupa, ou qualquer outro vestígio deixado pela infração, procurar junto ao agressor, para ver se o agressor ainda tem em seu poder, se ainda tem algum objeto relacionado àquela ocorrência policial. Vai escutar as testemunhas, se o caso permitir, se tiveram testemunhas do caso. Antiga, Na discussão do projeto de lei, havia uma disposição em que a autoridade policial deveria comparecer ao local do fato para verificar as circunstâncias em que o delito foi cometido, que a infração foi cometida. Retiraram isso, mas nada impede que a autoridade policial vá até o local dos fatos para averiguar em que circunstâncias se deram àquela infração. Isso por quê? Às vezes, o que a mulher relata, ela não consegue relatar com tudo aquilo que aconteceu. Ela não consegue colocar nas palavras, às vezes por seu nervosismo, relatar o fato da forma que ele ocorreu. Então, às vezes, ele chega no lugar, ele olha o ambiente e tal, porque isso tudo irá subsidiar futuramente o juiz, na hora de apreciação da prova dentro do processo penal. Colhido essas provas, ele tem 48 horas para encaminhar o juiz o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Quando a autoridade policial escuta a ofendida, geralmente ele já tem lá, impresso, todas as medidas protetivas já elencadas na lei, muito embora não seja, aquela relação não seja exaustiva, contida na lei, mas ele tem aquelas, todas já impressas no formulário. Então, ele vai perguntando à mulher, agora ele só vai colocando o xizinho, né, quais as medidas protetivas que ela requer para afastar aquela violência que lhe acomete naquele instante. Então, depois que ela fala quais as medidas protetivas que ela quer, ele encaminha ao judiciário. Pois bem, nós recebemos, na maioria das vezes, simplesmente o pedido da ofendida com o pedido de medida protetiva. Nada mais temos para analisar a não ser isso. Por quê? Pela escassez do tempo e pela urgência que o caso requer, a autoridade policial, como tem 48 horas para encaminhar ao juiz o pedido da ofendida, as declarações da ofendida com o pedido de medidas protetivas, então, às vezes, ele não teve tempo de reunir todas aquelas provas, né, porque ele tem que encaminhar a vítima, às vezes, para o ML, o laudo não ficou pronto, não vem, não fica pronto em 48 horas, ou outros exames complementares, ou mesmo exames médicos. Então, ele não tem tempo de concluir todo esse conjunto probatório, de reunir todas essas provas para encaminhar o juiz. Então, o que chega para nós? Chega simplesmente o pedido da mulher, as declarações da mulher e o pedido de medida protetiva. O juiz vai ter que analisar só com esses elementos, frágeis elementos, se defere ou não a medida protetiva. Já falamos anteriormente que o juiz vai apreciar se há urgência da medida e se há o perigo da demora, né, só que os dois pressupostos, lá das medidas cautelares, fomos boniores e o perigo imora. Ele vai analisar isso e, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, ele irá ou não definir as medidas protetivas pedidas pela vítima. Isso, a autoridade policial tem 48 horas para encaminhar o pedido e o juiz, outras 48 horas para apreciar o pedido de medidas protetivas. Aqui no Distrito Federal, esse prazo vem sendo cumprido à risca. Tanto a autoridade policial quanto os juízes vêm apreciando os pedidos das mulheres nesse prazo. Por quê? Porque se nós não fizermos, não atendermos o pedido de imediato, nós podemos correr o risco amanhã de ter uma mulher numa situação pior do que aquela inicialmente ou verificar um episódio de violência pior do que aquele que foi constatado quando ela foi até a delegacia de polícia. O exame de corpo de delito. Naquelas infrações que não deixam vestígios, então, tem que fazer o exame de corpo de delito. Encaminha a vítima para o IML, aqui nós temos um aparato, a polícia civil nossa é bem aparelhada, então encaminha para o IML para que ela possa submeter ao exame de corpo de delito. E, às vezes, também ela sofreu ameaça por qualquer momento de comunicação, por telefone, por e-mail, ele também pede a ela aquele telefone, aquele aparelho para que possa ser feita uma perícia para identificar as mensagens que lhe foram endereçadas. Muito comum as ameaças por telefone, por correio eletrônico, isso tudo, reunindo tudo isso, será o material probatório a subsidiar a eventual ação penal a ser instaurada. identificar o agressor e relatar sua folha de excedentes criminais é extenso de ordem de prisão e outras ocorrências policiais. Às vezes, fica difícil identificar o agressor, porque a vítima, às vezes, mal conhece o seu agressor. Como a violência doméstica não ocorre só entre casais, entre conviventes, entre marido e mulher, pessoas que já se relacionam há muito tempo, então pode ocorrer que a vítima ela não saiba todos os elementos, o nome do agressor, a profissão, o nome total, ela só sabe o apelido. Então, sabe que ele chama Joãozinho Caboclo, vamos supor, né? Então, ela só diz esse nome, ela só conhece assim, olha ele conhecido, né, Joãozinho Caboclo. Um fato, uma vítima, ela sabia que ela teve dois filhos com o seu agressor. ela só sabia que ele era conhecido ali nas imediações por baiano. Então, foi o baiano, quer dizer, o baiano tem quantos baianos, pessoas com esse apelido de baiano, inclusive meu pai tinha o apelido de baiano. Então, foi o baiano quem era o pai das crianças, o baiano que deixou as crianças naquela situação de penúria, o baiano quem não pagava a pessoa limitícia, o baiano é que um dia ele agrediu e foi embora e deixou com duas crianças. a autoridade policial vai fazer o possível para identificar essa pessoa. Se não consegue identificar, mas aqui na maioria das vezes, junto com os amigos, os parentes da vítima, ele consegue identificar quem é o agressor. Então, ele vai identificar o agressor, vai puxar sua folha penal, já vai encaminhar isso, vai verificar se tem alguma ordem de prisão, algum mandado de prisão em desfavor dele, porque se tiver já vai cumprir de imediato. porque às vezes chegam vários mandados de prisão, de várias delegacias, isso fica lá às vezes esperando uma oportunidade para cumprir. Então, às vezes, quando vai um ofensor que praticou uma violência doméstica, então, é a oportunidade que eles têm de cumprir essa ordem de prisão e acontece com muita frequência. Infelizmente, não é privilégio das classes menos favorecidas, das pessoas de baixa renda, mas a maior incidência da violência doméstica infelizmente está nas camadas sociais menos favorecidas. Então, aqui nós temos alguns bolsões em que eu tenho competência por conta da competência da vara, que é o varjão e a estrutural. Então, ali, a maior parte dos nossos conflitos de violência doméstica vem dessas duas zonas. Por quê? Porque são pessoas que pouca assistência têm, que pouco conhecimento têm e que são mal esclarecidas, pouco conhecimento têm dos seus direitos. Então, e o envolvimento com álcool, muito envolvimento com substância entorpecente, hoje, é uma grande parte dos nossos ofensores cometem a violência sob o influxo de bebida alcoólica ou de substância entorpecente. Quer dizer, fizeram uso de muito álcool de substância entorpecente. É muito comum os jovens também que praticam violência doméstica terem usado antes do cometimento da infração em substância entorpecente o uso excessivo, abusivo do álcool. Então, tudo isso faz com que acirrem os ânimos, os ânimos ficam acirrados, começam uma discussão, exaltam-se as partes daquilo ali para a violência doméstica, para o cometimento de um crime de uma inflação penal é um pulo. Bom, garantir a ofendida quanto necessária a proteção policial. Essa é uma das providências da autoridade policial. Proteção policial à ofendida. Vimos nos meios de comunicação há pouco tempo que uma juíza foi assassinada porque cumpria o seu dever e ela não tinha proteção policial. São tantas as vítimas de violência doméstica que nós temos, tantas as vítimas, e quase todas querem uma proteção policial. Nós, infelizmente, nós não temos policiais em número suficiente para garantir a integridade de todas elas. porque o número de ocorrências é muito elevado. É uma lei de primeiro mundo para um país em desenvolvimento. Então, o nosso aparato policial ainda é insuficiente para promover para essa segurança, para dar essa segurança, essa garantia à mulher vítima de violência doméstica. Então, o que na maioria acontece, na maioria das vezes, ela está sendo ameaçada pelo seu companheiro, ameaçada de morte, ele já tentou contra a sua vida, uma ou duas oportunidades, o que ela faz então? Ela tem que sair da sua casa e ir para um lugar mais seguro. Então, vai para onde? Ela vai para as nossas casas abrigo. Ela vai com seus filhos para a casa abrigo. a autoridade policial promove esse encaminhamento dela. Pergunta se ela quer. Ela, naquela situação de desespero, ela deixa tudo dentro de casa e vai para a casa abrigo com seus filhos. Casa abrigo é uma instituição acolhedora para acolher as mulheres vítimas de violência, ela e sua família. Mas, acolhe tanta gente num pequeno espaço e que, às vezes, a mulher divide um quarto com mais três ou quatro famílias. Então, é uma situação transitória. Ela não pode permanecer ali pela vida toda por tempo indeterminado. Uma situação transitória. Então, há de se ter o cuidado e, novamente, eu volto a repetir, a política pública, faltam políticas públicas para que essa mulher não seja mais vitimizada. Por quê? Se ela não pode permanecer por longo tempo na casa abrigo, se ela não tem parentes que possam acolhê-la, se ela não tem amigos que possam acolhê-la, ela com sua família, então, para onde ela vai? Teríamos que ter um programa que pudesse subsidiar aquelas primeiras despesas da vítima. Nós temos os Centros de Referência de Atendimento Social, os CRAS, mas nem sempre elas conseguem ser atendidas pelo CRAS. E nem sempre o CRAS tem essa disponibilidade que se esperava. Então, ela às vezes volta de novo para casa, dá um tempo e volta para casa, ela com os filhos. Daí a pouco vem aquela mulher com nova ocorrência, nova ocorrência policial, está ela lá na delegacia relatando um novo episódio de violência. Por quê? Ela não tem como se manter, ela não tem para onde ir, ela depende financeiramente do agressor. Ela e seus filhos dependem do agressor. Então, ela submete novamente aquela situação por falta de oportunidade e por falta de condições. Então, essa proteção policial que seria o ideal, quem sabe, a gente ainda vai ter isso daqui uns tempos, nós estamos, a lei está começando agora, ela é muito nova e o Brasil está crescendo agora, graças a Deus, nós estamos saindo daquela situação de terceiro mundo, nós somos um país que está evoluindo, um país que está em desenvolvimento. então, quem sabe, nós estamos chegando àquele ideal de estado em que garanta oportunidade para todos. Encaminhar a ofendida ao hospital, posto de saúde ou IML. Às vezes, ela chega tão machucada, que ela precisa ser atendida no hospital. E, às vezes, acontece que ela fica internada por conta da gravidade das lesões. tínhamos um caso em que a raiva do agressor era tão grande que ele pegou uma faca e marcou a mulher do rosto até a cintura. Quer dizer, ao grau de crueldade. Então, ela foi precisar de um jeito para o hospital até para tratar aquele ferimento, porque, senão, ela poderia deixar aquilo que poderia inflamar e foi um ferimento muito grave. Uma outra em que ela foi cortada com a facão pelo marido, uma briga com o facão, ele foi passando o facão no corpo dela por pouco, por coisa de milímetros, ela não foi assassinada, ela não morreu. Também foi, teve que ir correndo para o hospital para depois ela voltar para ir à delegacia e registrar a ocorrência. Vale também para confirmar, para provar a violência os laudos médicos, os laudos que foram produzidos, o pontuário médico da vítima que existe no hospital, no hospital em que ela foi atendida. Aquilo também serve como prova da violência para atestar que ela efetivamente sofreu aquele tipo de agressão. Fornecer transporte para ofendidos e seus dependentes para abrigo ou local seguro se houver risco de vida. a ofendida às vezes ela quer sair de casa mas ela não tem como se locomover ela não tem dinheiro para que ela possa sair de casa então a autoridade policial deve garantir a ela transporte vai uma viatura vai pegar a mulher com seus filhos e para um abrigo que essa casa abriga ou local seguro caso tenha risco de vida porque se não tiver risco de vida ela volta para casa a maioria das vezes ela volta para casa também a transporte para ofendida se ela quer retirar seus pertences do lar se ela quer afastar-se do lar às vezes ela não quer que o ofensor se afaste ela quer se afastar do lar ela quer ir para um outro local então também a autoridade policial que já é que toma o primeiro conhecimento da infração vai fornecer o transporte para que ela possa fazer pegar os seus objetos ou fazer a sua mudança para aquele local mais seguro que ela se sinta mais confortável e não mais sobre o jogo daquele seu agressor também acompanhar a ofendida se necessário por ocasião de seus pertences do local do domicílio informar a ofendida os direitos a ela conferidos pela lei e serviços disponíveis aqui a autoridade policial ele deverá informar a vítima o que a lei da Maria da Penha lhe oferece as garantias o que a lei ele deve informar mais ou menos tudo o que a lei diz acerca de violência doméstica o que ela pode fazer como ela deve comportar se ela deve comparecer em juízo ela deve retornar depois para complementar as investigações porque aquela declaração que ela fez naquele primeiro momento depois ela pode ser convidada a repetir aquelas declarações porque foi num momento rápido então só do registro da ocorrência policial então depois ele vai tomar outras declarações dela complementares ela tem lá outros registros de ocorrência em outros lugares em outras cidades aqui do entorno então ela vai levar tudo aquilo para o delegado para que possa subsidiar o juiz na hora da apreciação e serviços disponíveis a lei efetivamente determina que a mulher ela tem que ser priorizada nesses serviços públicos dessas políticas públicas de atendimento a família de baixa renda infelizmente até hoje eu não consegui encaminhar nenhuma mulher para nenhum programa não tem nenhuma mulher atendida a gente encaminha para o CRAS encaminhamos para o CRAS a burocracia estatal é muito grande então às vezes a mulher precisa de um alimento porque ela saiu de casa com seus filhos para a tarde para a noite para fazer o jantar dos seus filhos ou o café da manhã do dia seguinte então ela não tem dinheiro ela sequer tem dinheiro para sair da sua casa ir até a delegacia pagar uma passagem a gente encaminha para o CRAS aí chega lá aquela burocracia a senhora já tem bolsa família? não tem ajuda pão e leite várias ajudas que tem aqui do governo federal minha casa não na minha casa minha vida não mas outros outros programas sociais que ajudam a subsistência da família e a gente não consegue de plano que ela receba esse benefício isso está na lei Maria da Penha ela tem que ter segurado esses benefícios de plano porque se não ocorre como já aconteceu em outras vezes ela passa a mão nos meninos e vai para a rua pedir esmola ou se não ela volta para o agressor porque sem ele naquele instante ela não consegue sobreviver ela fica sem alternativas de vida então nós precisamos que essas unidades de atendimento no nosso caso os CRAS ou outros serviços de atendimento funcionem efetivamente para garantir a mulher a plenitude desses direitos que são lhe conferidos pela lei Maria da Penha então o projeto como já dissemos o projeto de lei 4559 de 2004 ele previa a hipótese da autoridade policial ao local do fato isso tudo em nome da informalidade que deve reger a apuração desses delitos relacionados à lei Maria da Penha alcançados pela lei Maria da Penha mas como nós já dissemos talvez pela impossibilidade e talvez até pelo número de ocorrências a autoridade policial nem sempre faz nem sempre toma essa providência né e aí o que ocorre com isso é que às vezes vem um conjunto muito frágil porque ainda estão acostumados com aquele procedimento anterior que era lavrar-se o termo circunstanciado porque anteriormente antes da lei Maria da Penha as infrações relativas à violência doméstica algumas infrações quer dizer aquelas de maior incidência que era ameaça vias de fato mesmo a injúria a perturbação de tranquilidade a lesão corporal leve eram lesões eram infrações de menor potencial ofensivo e como infrações de potencial menor potencial ofensivo não se instaurava inquérito simplesmente o termo circunstanciado então essa prática ainda costuma ocorrer em algumas delegacias não na DEAN que a DEAN delegacia da mulher de Brasília é uma delegacia especializada mas numa ou outra delegacia ainda costumam lavrar o termo lavrar em termo circunstanciado quando todas as infrações relativas à lei Maria da Penha obrigatória à instauração de inquérito tá certo? então se agora mas outro detalhe se a vítima vai até a delegacia ela quer somente medidas protetivas mas não relata a ocorrência de um crime autoridade policial pode até tomar termo às suas declarações mas o juízo competente para apreciar aquele aquele pedido dela não será o juízo da vara de violência doméstica será o juízo da vara de família muito embora a lei tenha dito que ao juiz do juizado de violência familiar contra a mulher ele tem competência civil e criminal mas ele mas isso não subtra a competência daquelas varas outras varas especializadas a não ser que na lei de organização judiciária tenha conferido essa competência ao juiz da vara de violência doméstica mas fica até difícil explicar para a vítima olha a senhora veio aqui eu estou definindo uma medida protetiva para a senhora de alimentos mas é provisório a senhora vai ter que ir lá no juízo de família com seu advogado procurar a definição definitiva dos alimentos mas por que eu tenho que ir a dois juízes é muito difícil eu acho que quando é o fato configurar violência doméstica o juiz poderia ter plena competência para decidir até porque hoje no caso de alimentos o acordo de alimentos que é efetivado perante a defensoria pública ou o ministério público ele é título executivo extrajudicial constitui título executivo então por que aquele título formalizado perante o juiz na presença do promotor o advogado da vítima o advogado do ofensor por que ele não pode revestir dessa mesma característica eu vejo que é muita burocracia em nome da competência eu acho que nós poderíamos muito bem ultrapassar essa parte e dar efetividade aquilo que a lei Maria da Penha dispõe que é o completo atendimento à vítima então esse tratamento diferenciado à mulher deve iniciar perante a delegacia de polícia porque por trás daquela daquela ameaça ou de uma perturbação de tranquilidade pode estar escondido um risco de vida porque todos nós vimos em Belo Horizonte um ofensor ameaçando a ofendida era uma cabeleireira ele ameaçando a ofendida e o que ocorreu depois ele foi ao local onde ela trabalhava e essas não eram ameaças ameaça era tido era tido na legislação não para efeitos da lei Maria da Penha mas como crime de enorme potencial ofensivo e olha então tem que ter uma especial atenção à mulher quando ela chega à delegacia para relatar um episódio de violência porque pode efetivamente estar em risco a sua vida e a vida dos seus filhos então a violência não caracteriza só por aquilo que é visível então nós temos que ter gentileza no atendimento tanto nas delegacias nos fóruns no ministério público necessidade de esclarecimento para a mulher necessidade de criação das casas-abrigos nós temos que ter mais casas-abrigos não uma casas-abrigos mas várias casas-abrigos para que a mulher possa se sentir segura amparada pela lei porque o que ela quer no momento em que ela vai até uma delegacia que esse grito dela ela quer socorro socorro e socorro tem que ser com medidas efetivas a prestação de socorro é com medidas efetivas e não com simplesmente medidas paliativas reduzidas a uma folha de papel não tem que ser medidas concretas que tirem a mulher daquela situação aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal lá no habeas corpus 106.212 ele disse que não há infração de menor potencial ofensivo contra as vítimas de violência doméstica então se tratava naquele fato do episódio de vias de fato ele entendeu que não poderia ser aplicado ali o instituto da transação penal e a suspensão condicional do processo então por isso as autoridades policiais não estão autorizadas para lavratura simplesmente de termos circunstados eles devem instaurar o inquérito policial a mulher às vezes ela se vale das medidas protetivas do pedido feito perante a autoridade policial para resolver uma situação que lhe incomoda muito então a barra delegacia faz o registro da ocorrência mas quando ela chega depois a juízo ela fala não porque eu não tinha como ser atendida de pronto então eu relatei esse fato aqui na medida protetiva porque estava muito incomodada com aquela situação eu não queria que o meu marido que o meu companheiro fosse penalizado sofresse uma sanção penal mas eu gostaria que ele fosse responsabilizado de alguma forma às vezes o movimento feminista não entende muito bem esse clamor da mulher então ele entende que ela não está sabendo dar o devido valor a sua vida ou seus interesses então que ela tem que efetivamente representar ela tem que ter um fato criminoso envolvido com aquilo e o juizado de violência doméstica só atua efetivamente se há um fato criminoso atrelado àquela ocorrência se não é um fato criminoso atrelado à ocorrência o juizado não tem competência para atuar porque o pedido de medida protetiva é cível acabou de apreciar aquele pedido nós teremos o processo criminal então daquele pedido vai resultar o inquérito policial o inquérito policial se ele vai continuar se ele vai prosseguir se vai acabar desagrando numa ação penal se o promotor vai oferecer uma denúncia a denúncia for acolhida instaurar uma ação penal começar a outra ação penal é outro tempo mas que aquela conduta relatada deve estar relacionada com a inflação penal não há menor dúvida né a nossa lei prevê que há um juízo competente para conhecer desse pedido da autoridade policial às vezes as nossas vítimas do entorno vem até o distrito federal para registrar uma ocorrência saem porque não conseguiam lá não tem uma delegacia então elas chegam aqui e relatam uma ocorrência que ocorreu aqui em Águas Lindas ocorreu em Planaltina de Goiás ocorreu em Lusiânia que são comarcas que limitam com o distrito federal e de fácil acesso elas chegam aqui e registram ocorrência e pedem medidas protetivas relacionadas a um fato criminoso então a medida protetiva é encaminhada ao juiz que vai apreciar por quê? porque a lei diz que a mulher ela pode pedir as medidas protetivas no local de sua residência no local dos fatos no local da residência do agressor ela não precisa necessariamente pedir lá onde os fatos ocorreram se ela trabalha aqui se ela tem a sua vida aqui vamos supor aqui no distrito federal qualquer de uma das circunscrições qualquer de uma das nossas cidades satélites ela pode dirigir a qualquer dessas delegacias e fazer o pedido de medidas protetivas porque a competência é cível e competência é cível como nós aprendemos na escola ela prorroga sua competência é uma prorrogação de competência não é verdade? então ela pode pedir em qualquer lugar agora o processo penal nós já vamos lá no artigo 70 do código penal já é uma outra questão quanto ao atendimento da vítima de violência doméstica atendimento policial no distrito federal nós temos aqui uma delegacia uma DEAM uma delegacia especializada de atendimento a mulher vítima de violência que atua como porta de entrada na rede de serviços do DF a delegacia ela encaminha as mulheres às vezes também para os centros de referência para o atendimento psicossocial dentro da rede para os hospitais para os programas para as pessoas de baixa renda então quando a mulher vítima de violência ela vai até uma delegacia dessa que é até a DEAM do distrito federal ela pode ela pode ter certeza que ela vai receber um tratamento diferenciado porque ali ela pode ser encaminhada para uma para a rede de serviço uma rede uma equipe multidisciplinar inclusive de atendimento a vítima agressora família com profissionais da psicologia com profissionais de assistência social e até mesmo acompanhamento psicossocial dessa família não só o agressor mas da mulher e dos filhos porque a violência ela não atinge unicamente a mulher a violência contra a família não é contra só a mulher contra atinge a família filhos vivenciam aquele drama perpetrado pelos seus pais e dali eles vão criando os seus tipos os seus referenciais e precisam de mudar essa cultura esse referencial na vida daquelas crianças então o atendimento psicológico de grande valia no trato da violência doméstica aliás nós também temos no tribunal de justiça do distrito federal os nossos núcleos os nossos núcleos de atendimento psicossociais que hoje até o nosso serado e o retorno que nós temos das pessoas que passaram por esse atendimento é extremamente positivo então a mulher às vezes ela não deixa de comparecer a uma delegacia para registrar uma ocorrência policial por medo tão só de o agressor ser penalizado mas no bojo da medida protetiva o juiz pode determinar o comparecimento dela do acusado e da família a esse atendimento psicossocial porque às vezes o agressor precisa mais de tratamento do que de pena efetivamente ele precisa mais de esclarecimento ele precisa mais de conhecer o seu papel dentro da família dentro da sociedade do que efetivamente uma imposição de pena anteriormente nós tínhamos lá a transação penal antes desse entendimento do Supremo Tribunal Federal alguns juízes adotavam a transação penal e a suspensão condicional do processo por esses dois institutos o agressor às vezes dentro das condições para a transação e a suspensão condicional do processo estava a imposição de ele frequentar essas casas de recuperação por exemplo se ele era um alcoolista uma alcoólatra então aqui nós temos os AAs então frequentaram o A por um período de tempo tinha que levar um relatório de comparecimento frequentaram clínica de recuperação os nossos o nosso serviço psicossocial nós temos aqui um SERUC que é atendimento às pessoas dependentes químicas ele tinha obrigação de comparecer para que pudesse ser celebrado aquele acordo da transação penal ou da suspensão condicional do processo além de outras condições que eram impostas mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal quer dizer era uma prática que vinha ocorrendo em que ele às vezes o agressor ficava preso ao processo por mais tempo que a pena seria aplicada no caso suspensão do processo porque no mínimo a suspensão se dá por período de dois a quatro anos às vezes mais do que a pena a que seria aplicado aquele delito e ele ficaria com certas obrigações inclusive de não se aproximar da vítima sob pena de aquele processo retornar o processo continuar voltar a correr e eles sofreram uma sanção penal isso obviamente naqueles casos em que comportavam a suspensão condicional do processo porque alguns juízes entendiam que o artigo 41 da lei Maria da Penha ele era constitucional ele não era inconstitucional não havia não havia questionamento sobre a constitucionalidade dele só que eles entendiam que não se aplicavam a transação penal mas eles entendiam que se aplicava a suspensão condicional do processo porque até essa manifestação do Supremo os juízes entendiam que a suspensão condicional do processo foi um instituto que veio no bojo da lei 9.099 mas ele é um instituto de direito penal não um instituto dos juizados especiais tanto que ele se aplicava apenas àqueles crimes em que apenas eram maiores que aquelas de competência dos juizados especiais criminais né então viam nisso uma vantagem e também uma resposta à mulher porque às vezes hoje simplesmente há uma condenação criminal e o homem não cumpre absolutamente nada foi condenado há um mês há 15 dias regime aberto pena de detenção regime aberto né ele vai cumprir essa pena nesse estabelecimento com esse com da forma que os nossos estabelecimentos prisionais estão estão cheios de pessoas com crimes mais graves né então acho que se for hoje a gente vai ter que repensar essa forma como nós vamos tratar a violência doméstica para que a vítima sinta uma resposta do poder judiciário uma resposta efetiva do poder judiciário porque senão ela vai lá vê a fala mas ele não fez nada teve uma que falou para mim doutor mas ele não foi preso não aconteceu nada com ele eu fui na delegacia não foi preso não aconteceu nada aí você tem que explicar olha a prisão efetivamente é o último remédio que nós dispomos se porventura se ele não cumpre a medida protetiva se ele está descumprindo aquela ordem aí ele pode ser preso se ele oferece risco a integridade ele pode ser preso eu estou colocando tudo isso mas como nós temos crimes de maior gravidade e crimes de menor gravidade crimes em que a pena é maior crimes em que a pena é menor tem alguns crimes em que ele é preso em flagrante ele vai continuar preso até já continua cumprindo sua pena mas tem alguns não alguns não autoridade policial também quando ela encontra o réu em flagrante de delito ele pode prender aliás ele pode não ele deve prender o réu quando flagrante de delito cometendo o crime e em alguns casos ele pode arbitrar fiança ele pode arbitrar fiança ele paga fiança ele se livre ele vai responder ao processo em liberdade e quando ele não pode pagar fiança porque ele é pobre às vezes ele fica preso mas hoje com a mudança na legislação os juízes devem justificar quando recebe um auto de prisão em flagrante eles devem justificar se mantém ou não mantém a prisão do agressor se há ou não motivos para manter a custódia porque se não houver motivos para manter a custódia ele deve liberar o agressor ou se ele acha que ele representa efetivamente risco para a vítima fundamentada numa decisão fundamentada ele mantém a prisão converte aquele auto de prisão em flagrante em prisão preventiva nós tivemos aqui o Instituto Avon fez uma pesquisa e dessa pesquisa resultou que Planaltino de Goiás e Santo Antônio do Descoberto estão entre as 10 cidades com mais registro de homicídios femininos no Brasil o entorno Brasília ocupa a nona posição o entorno está a terceira posição Goiás fica em sexto lugar e o DF vem em sétimo lugar o primeiro lugar de homicídios contra a mulher é a cidade de escada lá em Pernambuco o segundo de Sorriso de Sorriso lá em Mato Grosso nome muito bonito Sorriso mas é o segundo lugar então nós temos ali cidades mais violentas que é nossas quer dizer estão precisando de mais uma atenção especial no trato da violência doméstica mas o que precisa ser feito efetivamente nas delegacias policial na esfera do atendimento policial é ações voltadas a prevenção apuração investigação enquadramento legal às vezes chega uma ocorrência policial eles deixam aquilo de lado tem algumas delegacias que deixam de lado para apurar depois olha esse retardamento da atividade policial poderá redundar num prejuízo muito grande à vítima pode ser um prejuízo patrimonial porque não foi encaminhado para o juiz imediatamente um pedido de suspensão dos direitos das procurações que ela otorgou ao 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 ofensor ela pode ter um prejuízo muito grande um prejuízo financeiro muito grande nós temos que os seus operários os seus agentes treinados e capacitados a preferência por policiais do sexo feminino porque uma mulher perante uma mulher eu acho que ela tem mais condições de relatar o que lhe aflige do que para um homem que é um diferente então eu acho que se tivéssemos mais mulheres na delegacia seria melhor e indagações não devem ser feitas a mulher a mulher não deve se dar a dar por que ele fez isso porque olha foi aconteceu mas a senhora deu calo não esse tipo de indagação não deve ser feita a mulher a mulher deve ser acolhida a mulher deve ser respeitada a mulher deve ser tratada com dignidade é para isso que todo servidor público é pago principalmente nas nossas delegacias de polícia eu pergunto aos alunos tem alguma pergunta para doutora eu gostaria de saber se a vítima residente do entorno ela pode registrar a ocorrência policial no Distrito Federal pode a ocorrência policial pode ser registrada no Distrito Federal o encaminhamento pode ser alguns dos juízes que atuam na violência doméstica aqui se for em Braslândia se for em se aconteceu a fato aconteceu em Braslândia aconteceu em Ceilândia pode a autoridade policial reduzir a termo e encaminhar ao judiciário o juiz vai apreciar se é ou não causa de medida protetiva porque a competência aí é cível a medida protetiva é de natureza cível eu tenho uma pergunta também eu queria saber se a vítima de uma violência doméstica pode renunciar perante a autoridade policial o direito de representação quando a vítima registra uma ocorrência nós colocamos que ela é colhido o termo de representação ela não pode mais renunciar perante a autoridade policial a renúncia só pode ocorrer perante o juiz e o promotor numa audiência especificamente designada para esse fim está lá no artigo 16 da linha Maria da Penha então ela pode falar perante a autoridade policial olha eu quero retratar-se da representação eu quero renunciar a representação o termo utilizado pela lei então a autoridade policial vai reduzir aquele termo e encaminhar para o judiciário e lá o judiciário de acordo com aquele comunicado vai marcar uma audiência para que ela possa comparecer e declarar as suas razões pelas quais ela não quer que o seu agressor seja punido e o poder judiciário o juiz e o promotor vão avaliar se são sinceras as suas declarações se ela não está coagida se ela não está pressionada se ela não está ameaçada pelo seu agressor para retratar-se da representação tratamos nessa nessa terceira aula dos artigos 10 a 12 da lei Maria da Penha que trata das providências perante a autoridade policial então comentamos as regras impostas pela lei o que deve ser feito pela autoridade policial o afastamento da informalidade a necessidade de instauração de inquérito policial pois para a violência doméstica não há crime de menor potencial ofensivo a urgência no atendimento o juízo competente para apreciação das medidas protetivas o que deve ser feito para melhorar o atendimento nas delegacias a capacitação de seus agentes e também fizemos um breve comentário acerca dessa pesquisa da violência que identificou quais as cidades mais violentas no Brasil aquelas que mais acontecem os crimes envolvendo violência doméstica se você tiver alguma dúvida alguma pergunta pode encaminhá-la para o e-mail saberdireito arroba estf.jus.br e se quiser assistir a aula também pode acessar o site www.youtube.com barra saberdireito aula estão todos convidados para a quarta aula muito obrigado e até a próxima aula e até a próxima aula